Boa tarde, educadores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação da ANEC, uma formação virtual. Eu sou a professora Fabiana Deflon, gerente da Câmara de Ensino Superior da ANEC. Nesse momento, represento o padre Maurício, que é o presidente da Câmara de Ensino Superior da ANEC. Estamos trabalhando para oferecer formações virtuais semanalmente, então, para mantermos todos atualizados e preparados para esse momento, que na verdade é um momento muito difícil para todos nós, mas estamos juntos nessa caminhada para conseguirmos realizar o nosso trabalho. Bom, eu gostaria de fazer um convite também, que foi realizado pelo presidente da CNBB, Dom Valmor, para fazermos a oração do Terço da Esperança. O convite foi para realizarmos a oração hoje, às 15h30. E quem não teve a oportunidade de fazê-lo, que faça quando for possível. Nós também, assim que teve toda essa situação, convidamos a equipe da Nuvem Mestra para estar com a gente fazendo essas formações. Eles prontamente nos ajudaram, receberam o nosso convite, então, a gente agradece à Nuvem Mestra pela parceria, por ter aceitado esse convite, e a todos também da equipe da ANEC, e todos que estão nos acompanhando ao vivo e esses eventos. Contem conosco, contem com a equipe da ANEC, e estaremos aqui também na próxima semana para realizarmos mais uma formação virtual às 16h. Um bom evento, convido o professor Marcial para estar conosco agora. Pessoal, boa tarde, então. Eu sou o Marcial da Nuvem Mestra, junto conosco está o Raul, que é o nosso diretor. A gente vai, nesse momento, fazer uma formação sobre uma das metodologias dos universitários, por incrível que pareça, mas amo, que é a gamificação. E ela está atrelada à proposta de você conseguir resgatar dessa gamificação uma evidência de que, um, você fez uma atividade com os alunos, dois, qual o desempenho dos alunos nessa atividade, tá bom? Então, assim, mais uma vez explicando por que eu abro a minha câmera. Porque, cada vez mais, a tecnologia é um meio de acesso de duas mãos. O seu aluno precisa te ver, tá? Mesmo que seja numa foto parado, é importante você estabelecer esse relacionamento com o aluno. Nós esperamos que não seja tanto tempo que a gente fique isolado, mas sabemos que, ao retornar às aulas, esse tipo de tecnologia vai ficar, né? Vai ficar porque nos dá muita flexibilidade. E, suposto, então, vamos lá, né? O Raul, ele falaria da questão do presentinho aqui para vocês. Acessem ao final dessa oficina o mestra.me barra NEC, tá bom? Para que vocês possam avaliar como foi essa experiência. Mas só o final. Vamos ter aí os 30 minutos de uma experiência que, acreditamos, vai ser muito, muito útil para vocês. Então, recordando o que fizemos até agora, né? Nosso mapa estratégico pontuou, especialmente para o ensino superior, o seguinte. Nós precisamos ter uma maneira de fazer o que a gente faz em casa no computador. Então, escolhemos para vocês, na semana passada, a questão do Jamboard. Você utilizar esse recurso que tem no Google, totalmente gratuito, para você montar a sua lousa. E aí, a nossa dica foi, combina isso com uma apresentação. Você consegue colocar no Jamboard fotos das pessoas. na semana passada, como está o trabalho de lажências para o universo. Claro que foi, se não durante a sua lousa. Obrigado. Obrigado. Pessoal, boa tarde. A gente teve um probleminha na nossa transmissão. O professor Marcel caiu a internet dele, mas a gente já está retomando em alguns minutinhos. Se vocês puderem aguardar. Obrigado. 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 Boa tarde a todo mundo. Nós tivemos um pequeno imprevisto técnico, mas já está sendo resolvido. O professor Marcel já está aqui no ambiente, a gente só está aguardando a liberação dele para que ele volte a participar dessa transmissão. Peço que aguarde só um minutinho e a gente já retoma. Obrigado. 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 Voltamos? Obrigado. Pessoal, a gente teve alguns Probleminhas técnicos, mas a gente Já voltou, peço desculpas Aí, mas a gente já voltou com a aula Professor Marcel, é com você De volta Obrigado, pessoal Então vamos lá, abre aí Ou pelo seu celular ou por um browser Acesse, por favor Mestra.me Barra Game Anec E aí ele vai te abrir Numa janelinha, né, deixa eu repetir Os passos aqui Olha, já estou aqui Dentro com essa conta Clicar aqui Vamos lá, mestra.me Barra Game Anec Ele já vai te dar um nome, eu configurei Para acontecer isso Então aí você vai receber esse nome E você aperta aí no jogar, play game Ele não vai iniciar o jogo, tá Ele vai te jogar numa lista de pessoas Para poder jogar o jogo Estou ouvindo as pessoas entrando Estão pipocando Olha que beleza Mestra.me Game Anec Só para vocês terem uma noção Olha o que está acontecendo As pessoas estão entrando aqui Dentro do jogo Então veja Você pode tanto fazer essa atividade Ao vivo E para isso você vai usar esse recurso Que é o recurso ao vivo Quanto dar como tarefa de casa Tá Então, por favor, mais um minutinho Mestra.me Barra Anec Desculpa Mestra.me Barra Game Anec Você vai entrar no jogo Serão cinco questões rapidinhas Sobre o coronavírus Para eu demonstrar para você O que dá para fazer E em seguida Criar a nossa conta E já criar um Nacionário Vai ser bem legal isso aí Então eu estou com 21 pessoas Participando do jogo Olha que beleza Então qual que é a ideia, pessoal? Você vai convidar os seus alunos A entrar ao vivo Quando for ao vivo E a grande sacada aqui É que tem um tempo para terminar Você pode O que nós vamos fazer agora É uma brincadeira E as questões Têm 30 segundos Para serem respondidas Mas você pode configurar o relógio Para ser cinco minutos por questão Então sim Você pode aplicar Uma prova à distância Com um cronômetro Por questão Ok? Você vai desligar a musiquinha Vai ter uma musiquinha Você desliga a musiquinha Pede para o aluno desligar a musiquinha Se for o caso também Mas você também pode falar Esse jogo não vai ter musiquinha E deixa o reloginho lá correndo Tá? Esse é o site Mas agora vamos para o jogo? Então assim Quem entrou Entrou Eu vou apertar o botão Start Para que vocês possam começar a jogar Tá bom? Vai ter um delay Então assim Eu vou apertar o Start Vocês vão perceber Que já O que eu Vou falar Já apertei o Start Você já vai estar jogando Tá? Here we go Eu vou apertar o portão Start É, bom, eu acho que não está tocando a musiquinha para vocês, tá? Para mim, eu estou ouvindo claramente a musiquinha. É, bom, eu acho que não está tocando a musiquinha para vocês, tá? Para mim, eu estou ouvindo claramente a musiquinha. Isso. É, bom, se eu... É, bom, se eu... É, bom, se eu... É, bom, se eu... O bom desse formato, com nomes que ele escolhe, é que vejam... Eu não sei quem vocês são, mas eu consigo saber pelo e-mail do aluno, que o aluno vai informar, quem que ele é. E isso é uma informação muito interessante, porque o aluno não se expõe no jogo, mas ao mesmo tempo você consegue entender, né, assim, qual foi a nota de cada um. Então, isso que eu acho que eu acho que é o fantástico, tá? Bom, pessoal, pelo nosso tempo, eu vou decretar o fim do jogo, tá? Assim, o certo é deixar jogando, você dá um tempo e fala, gente, vou contar aqui no cronômetro cinco minutos e vou encerrar o jogo, tá bom? Então, mas ele se encerra sozinho, mas ele se encerra sozinho quando todo mundo responde. Mas, dada a nossa, veja, tem gente que entrou que nem começou a responder por N motivos. Então, eu vou encerrar o jogo para ver o que vai acontecer, ó. Vamos lá. Ele me dá um ranking. Muito bem, os três primeiros. Quem que é o Book Head Bullying? Ele ganhou o jogo. E o melhor, assim, ó, aqui, os vencedores, e aqui está o desempenho dos alunos. E esse desempenho, eu consigo ver, né, o desempenho por questão do que que aconteceu. Engraçado que ninguém... Ah, tá, questão quatro é para saber de onde você é. Deixa eu ver aqui, questão quatro. É de onde você é. Olha que interessante. Eu tenho 11 pessoas do Sul, 10 do Centro-Oeste, 8 do Sudeste, Nordeste 3 e Norte 3. Parabéns a todos vocês. E com isso, né, voltando aqui ao Quizzes, então agora, o que vai acontecer? Aquele joguinho ali, a gente consegue gerar uma planilha de resultados e ver o que aconteceu com cada aluno, inclusive amarrando pelo e-mail do aluno. Então, agora, nesse momento, a gente vai criar o nosso jogo, tá bom? Desculpa, pessoal, eu estava lendo as mensagens, tem algumas pessoas que ficaram perdidas. Agora, não se preocupe com o jogo que nós jogamos. Vamos criar um jogo a partir do zero, tá bom? Então, para tanto, vou até usar uma outra conta que eu tenho aqui na nuvem mestra. E é justamente essa conta que estava aberta aqui. Então, assim, como é que você cria um jogo no Quizzes? Acessa, por favor, quizzes.com, tá? Eu vou fazer isso agora. Eu vou clicar, eu vou abrir uma abinha lá naquela janela. E esse, Quizzes, é desse jeito aqui, gente. Um Z e depois dois Zs. Quizzes.com. Acesse quizzes.com. Ele vai te dar essa tela. Então, aí você aperta aqui no Sign Up, ok? Aí você vai falar, Marcial, o Quizzes não é do Google? Não, é um parceiro Google. Por que parceiro? Porque, vejam, o login, para poder entrar nele, é do Google. Você pode usar um e-mail pessoal também. Mas vamos aqui, ó. Sign In With Google. Ok? Espero que vocês tenham gostado do jogo, tá? Eu quis mostrar vários exemplos ali com áudio, com GIF animado. E aí você indica qual conta você vai utilizar. No caso, é essa conta mesmo que eu estou. Essa conta da nuvem mestra. Olha, é a primeira vez que essa conta está sendo utilizada para entrar no Quizzes. Então, eu vou indicar que eu sou o teacher, tá? Marcial, está em inglês. Pois é, está em inglês mesmo, tá? Sim, mas é um inglês tranquilo de ler. E o jogo não vai ficar em inglês. O jogo vai ficar em português. Então, cliquei ali no que eu sou um professor. Ele me abre para eu poder ou pegar um jogo que já está pronto, ou criar meu próprio jogo, tá bom? Então, vou apertar agora em My Quizzes. Para ver que realmente, olha, eu não tenho nenhum jogo aqui. E vou apertar em Create a New Quiz, tá? Apertou aqui no Create a New Quiz. Eu tenho que indicar do que se trata. Então, eu vou colocar aqui jogo da turma. Qualquer nome, tá? E vou indicar do que se trata. Então, você tem aqui as matérias. Eu vou colocar que é... Vamos aqui... Other. E vou apertar em Next. Você indica qual que é a matéria que você vai trabalhar. Ó, apertei aqui em Next. E ele quer... Assim, eu posso fazer isso a qualquer momento. Ou escrever ou importar, tá bom? Vamos começar a escrever numa questão. Então, ó. Clica aqui para escrever uma questão. E essa minha questão... Isso aqui é uma novidade para quem já conhecia o Quizzes e está aqui. Agora ele tem novos tipos de questões. Múltipla escolha. Então, você escolhe uma opção entre várias. Você pode escolher várias opções. Você pode ter uma questão para o aluno escrever, como o coronavírus, que vocês escreveram. Uma questão de pesquisa. Não tinha essa possibilidade. Agora tem a questão de pesquisa. E uma questão aberta para servir de texto. Então, o Quizzes agora... Antes era só jogo. Agora ele... Você consegue ler todo o conteúdo. Ele se tornou realmente uma prova virtual. Tá? Muito bem. Então, vamos ver aqui o tempo que eu tenho. Eu vou descontar. É. Acho que dá. Vamos colocar aqui, ó. Múltipla escolha. Então, aqui no múltipla escolha, eu vou colocar quem foi o último campeão brasileiro. de futebol. Ok? E vou colocar as opções. Vasco da Gama. Palmeiras. Corinthians. Flamengo. Não precisa se preocupar com a ordem das questões, tá bom? Ele vai misturar. Eu vou indicar aqui, ó. Aqui é o Flamengo. A resposta correta. Aqui eu indico o tempo que ele tem para responder a pergunta. No caso, está em 30 segundos. E se eu quiser, eu posso adicionar uma imagem à questão, como vocês viram, né? E também, gente, isso eu acho fabuloso. Eu posso adicionar um áudio à questão. Então, para professores, por exemplo, que tratam aí de inglês, por exemplo, é uma mão na roda. Se você quer deixar alguma coisa clara, também. Se você quer soltar, tipo, vamos analisar esse som aqui, do que se trata. Você faz o upload do som aqui, tá? Eu vou até colocar aqui. Eu tenho um som pronto. Ok, não tem nada a ver com futebol, eu sei. Mas é só para demonstrar. Então, coloquei o som aqui, salvei a questão. Então, a minha primeira questão está feita, tá? Legal. Agora, vamos importar uma questão. Ele tem um banco de questões fabuloso. Veja. É esse botão aqui, teleporte. Vou apertar aqui nesse botão teleporte. E vou colocar... Ele pegou o título do meu jogo e já fez a busca, tá? Eu vou colocar aqui... Flamengo. Futebol. Ele achou um questionário de futebol aqui, tá vendo? Então, ó, futebol. E é um jogo de... De distintivos, né? Deixa eu tentar ser mais específico na minha busca. História do Flamengo. Ah, digamos que ele não achou muita coisa, não. Então, vou colocar um outro tema, não seja por isso. Vou colocar aqui, vamos lá. Coronavírus. Ele vai trazer em todas as línguas, tá vendo? E aí, você tem que tomar um cuidado de achar coisas. Deixa eu ver se tem coronavírus. Português. Aqui. Não, aqui tá em inglês. Bom, vou pegar essa questão aqui em espanhol mesmo. E vou adicionar o meu jogo. Então, olha. Tem uma questão que eu fiz, tem uma questão que importei. Aí eu posso editar essa questão, né? E aí, eu posso editar essa questão, né? E aí, eu vou editar também, ler os textos dela depois. E aí, eu vou montando as minhas questões, por exemplo, né? Posso puxar uma outra questão de algum outro jogo. Campinas, é a minha cidade. Vou adicionar essa questãozinha aqui. E também posso copiar um jogo inteiro, tá, pessoal? Então, tá aqui, três questões. Vou clicar aqui pra deixar privado, pra não mostrar pra outras pessoas. E vou apertar aqui, ó. Finish quiz. Vou dar um... Vou falar que ele tá em língua portuguesa. Pra facilitar as buscas. Vou falar pra qual faixa etária serve, no caso de vocês, é a university, né? E vou salvar. Posso até colocar uma imagem ali, né? Pronto. O meu jogo da turma tá montado. Aí, vocês perceberam, jogando, quem jogou, quem teve a oportunidade de jogar, percebeu o seguinte. O jogo, ele vem acompanhado de memes, né? Vocês viram que tinha memes referentes ali do Ministério da Saúde, de outros órgãos, do MEC também, falando do coronavírus. O meme tá aqui, gente, ó. Você pode criar um conjunto de memes. Então, eu vou criar memes de hoje. Aqui, eu não deixo de trocar pra português, mas assim, não faz diferença. Então, o meme, eu vou criar um meme aqui, por exemplo, ó. Daqui, vou pegar uma imagem, né? Deixa eu ver. Pode ser esse dos pintinhos que eu usei na outra demonstração. E vou colocar aí, sabe tudo. Chamar de sabe tudo. Vou colocar ainda aqui, uou, sabe tudo. Então, essa imagem, quando o aluno acertar, vai mostrar esse meme pra ele. Quando ele errar, tem que ter um outro meme. Então, ó, é um aqui e outro aqui. Eu vou clicar aqui. Upload de imagem. Vou pegar outro, outra imagem. Infelizmente, embora isso aqui seja um GIF animado. Vou colocar aqui, que a força... ...esteja... ...com você. Pois não está. Ok? Então, qual que é o lance do meme, gente? No meme, você coloca, assim, coloca a ideia de que, olha, você errou, mas você poderia ter acertado. Aí, acertei. Você errou, mas vamos lá, né? Incentiva o seu aluno a acertar. O certo, assim, com o de cada lado já funciona, mas o certo é você ter várias imagens pra ele ficar trocando os memes. Doni. Salvei, né, o meu meme set. E pra jogar, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Entro no jogo. Vou, assim, o que eu fiz com vocês? Eu joguei ao vivo. Play live. Posso jogar em grupos, por exemplo. Fica muito legal. E eu apertei aqui, selecionei e dei o link pra vocês, né? Tá. Mas eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa diferente aqui. Vamos dar como tarefa de casa. Então, vejam, ó. Clicou aqui em tarefa de casa. Você dá o prazo, que não seja um prazo infinito, tá bom? Mesmo porque não dá pra ser infinito, mas eles estenderam. E note, tá aqui até 30 de abril. Mas é muito 30 de abril. Eu vou colocar até o dia 5. Eu quero que eles façam logo a tarefa, tá? E aí, eu coloco as configurações. Tipo, tem os poderzinhos que eu não ativei pra vocês. Também vou deixar desativado aqui. Mostrar quem tá na liderança. Misturar as questões. Misturar as opções das questões. Questão de redenção. É assim. Se ele errar algumas questões, ele tem a chance de responder novamente. Eu vou deixar isso aí desativado. Tocar a música. Colocar os memes. E aí, ele coloca pra mim, aqui embaixo, nos memes, os memes que eu criei. Aperto aqui no Host Game. E olha que legal, gente. Tá disponível pra jogar. Se você tiver uma Google Sala de Aula, você consegue publicar no Google Sala de Aula. Mas, atenção, assim, tem um cuidado que eu gostaria que você tomasse. Pra publicar no Google Sala de Aula, agora ele deixou a coisa mais rígida. Pra quê? Pra o aluno não conseguir responder por fora da Google Sala de Aula. Então, pra publicar na Google Sala de Aula, ele primeiro, previamente, publica em todas as suas Google Sala de Aula, um link pro aluno acessar. Isso, assim, tá mal feito, né? Assim, digamos, ele poderia perguntar em quais salas eu poderia publicar. Não, ele já publica em todas as salas um link falando, olha, por aqui você vai acessar o Quizzes. Clica aqui pra você ativar esse recurso. Então, você teria que avisar previamente os seus alunos que, olha, gente, vocês vão receber um link pra participar de um jogo que eu não vou soltar agora, se for o caso, né? Uma outra saída é copiar o link, como eu fiz, e publicar esse link, né, pro seu aluno poder jogar. Então, ó, por exemplo, tô aqui, publiquei o link, e o aluno, no caso aí, na conta que eu tô utilizando, entra com o nome. Como esse é tarefa de casa, não precisa esperar o professor dar o start. No que ele clica, ele já entra no jogo e já dá o start. Flamengo, certa resposta. Ou sabe tudo. Na próxima pergunta, no que eu errei, eu falo que esteja com você. Pois não está. Aí, acabou o jogo. Ah, tem mais um. O que é o coronavírus? Nossa. Ok? Terminou de jogar? Acho que essa foi a última questão. Olha o que vai acontecer. Eu venho aqui em relatórios, e eu consigo ver... Assim, ó, o jogo ainda vai estar valendo aí, até a data que eu coloquei. Mas eu consigo ver o desempenho de cada aluno. O que você precisa, então, combinar com os alunos? Eles entrarem com a conta Google, você tem certeza que é ele, tá bom? Se é uma atividade para nota. Ou se não é uma atividade para nota, mas é uma atividade que você tem que reportar para frente. Então, você fala, olha, entra aí com o nome válido, e se o seu nome não estiver válido, não vai contar com uma atividade feita para você. Tá? E aí, a gente aperta aqui no download para baixar um arquivo, que no caso aqui é uma planilha do Excel, né? Que vai ter o desempenho de todos os alunos. Ele até achou aqui, mas daqui a pouco ele abre esse Excel. Então, assim, nessa planilha vai ter o desempenho de todo mundo que jogou. Inclusive, né? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui foi o nosso jogo, que nós jogamos, certo? Reports. Agora abriu o outro. Peraí. Ó, tá aqui. Resposta por... Respostas corretas, incorretas, e por jogador, Marcial Rocha. Então, deixa eu ver aqui. O último jogo encerrado aqui. Live. Ó, questão de demonstração. Tá aqui. Isso aqui foram todas as pessoas que conseguiram jogar o nosso jogo de demonstração, né? Eu venho aqui, download. Ele vai gerar uma planilha Excel, né? Gerou a planilha. Eu posso vir aqui... Deixa eu fazer bonito agora, né? É bom fazer bonito. Eu posso vir aqui no meu Google Drive. Abrir, fazer o upload dessa planilha. Por quê? Por que por aqui, Marcial? Porque é o universo que a gente está trabalhando. Poderia trabalhar com Excel? Até poderia, mas... Vai ficar mais interessante, ó. Trabalhando... Está subindo o arquivo. Acho que é essa aqui. Aí. Alguma coisa deu errado aqui, gente. Acho que pelo fato de eu ter aberto a Excel aqui, ele se perdeu na hora de subir os meus arquivos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora foi. E aí, ao abrir esse arquivo, ele mostra no formato... Está aqui, né? Está aqui no formato Excel, mas eu posso converter para Google. Olha que beleza, ó. Está aqui. E aí, eu trabalho isso aqui no universo Google. Veio aqui na abinha para ver por jogador. E consigo pegar essa informação por jogador para colocar aí nos controles que eu tenho. Ou, daqui mesmo, combina com a coordenação do curso, olha, gente, essa atividade, eu cobrei tanto texto escrito, quanto perguntas abertas dos meus alunos, vale como evidência de que eu trabalhei com eles, e eles vão gostar dessa proposta, ok? Bom, dúvidas, nosso tempo, desculpa, né? Eu acabei passando até do tempo combinado por conta daquela parada. Mas, acho que era necessário para poder mostrar a riqueza aí do que nós temos nessa ferramenta. Temos dúvidas? Legal, Marcel, inicialmente, a gente sabe que tecnologia, aula e atividades imprevistas acabam sempre acontecendo, mas é importante a gente sempre tentar trazer, principalmente, qual é o objetivo dessa atividade. Cada vez mais as ideias é a gente tentar desenvolver esses recursos, trazer outras ferramentas para compor a experiência de todos vocês, e, principalmente, encontrar outras formas de como pode utilizar. Ainda mais agora, que a gente está trabalhando muito a questão de monitoria à distância, criar o engajamento dos alunos que têm uma percepção presencial, uma percepção online. Então, como a gente consegue criar estratégias que eles se motivem, principalmente quando a gente está tratando de um aluno presencial que agora está estudando em casa. Então, um pouco dessa estratégia, que seria a nossa dica, é vocês conseguirem criar uma quebra de ritmo. Novamente, quando a gente trabalha com um aluno que é 100% EAD, que é 100% à distância, ele já fez a escolha do curso, ele já fez a escolha da modalidade, por ele requisitos que ele viu como vantagem. Quando a gente tem que fazer um processo de entretenimento e, principalmente, de estratégia para trabalhar um aluno presencial, ou, às vezes, um aluno semipresencial que vai estar 100% à distância, a gente tem que pensar na quebra desse material. É um pouco do que a gente fala muito, quando as instituições que a gente está dando algum tipo de apoio, de consultoria, está pensando na questão de criação de conteúdo. Não basta simplesmente pegar uma aula que você dá, uma gravação, uma apresentação, fazer uma gravação de 30, 40 minutos de aula e passar para os alunos estudar em casa. Não tem o mesmo efeito, não faz o mesmo processo de transformação. E, principalmente, essa geração que, cada vez mais, eles procuram vídeos curtos de 3, 4, 5, 10 minutos estourando, nós temos que pensar nessa interação. Então, uma estratégia adequada, por exemplo, de como ministrar aulas de ensino superior para alunos de presencial, é, talvez, fazer um vídeo introdutório de 3, 5 minutos, depois você manda um material em que ele pode fazer um estudo dentro de um Word, de um Google Docs, depois, na sequência, você fazer uma atividade com formulários, onde pode, e, no final, você faz um quiz como esse, de um processo interativo, onde o grupo vai continuar trabalhando entre eles, principalmente essa questão de colaboração. E, quando você consegue somar todas essas diferentes ferramentas, você começa a criar uma dinâmica diária, onde os alunos vão ter uma interação entre eles e faz o processo não ser tão pesado, tão maçante de ficar na frente de um equipamento, estudando por conta própria e, às vezes, não entendendo essa lógica de trabalho. E, aí, durante esse período, você intercala com atividades online, quando eu falo online, é online mesmo, videoconferência, onde você vai fazer ministrar a tua aula com seus alunos de 20, 30, 40, 100 alunos, utilizando ferramentas. Por exemplo, quem está usando o Google for Education, pode utilizar o Hangouts para até 250 alunos ao mesmo tempo. E, aí, é aquele processo que eu gosto de falar. Você vai fazer uma videoaula, e não era uma coisa comum para vocês, criem as regras de etiqueta antes de começar as atividades. Então, eu falo, olha, pessoal, todo mundo com vídeo desligado, todo mundo com áudio desligado, quem quiser falar, posta aqui no chat e eu vou chamar você para fazer o questionamento. E quem, aí, está pensando que vai ser engraçadinho, eu tenho como tirar um relatório desse Hangouts para ver o que cada um de vocês está fazendo, criar os processos para que essa dinâmica dessa aula seja muito positiva. E, aí, você agregando com essas ações, você cria um processo de aprendizado positivo para esse grupo de alunos e, principalmente, os impactos que a gente quer trazer nesse momento que os alunos estão na quarentena, estão dentro de casa, muito deles já está duas, três semanas sem sair, e a gente tem que criar um ambiente que realmente seja muito positivo. A gente teve esse pequeno problema técnico na data de hoje, a gente vai complementar essas ações, como todos, que a gente está fazendo aqui com alguns materiais de apoio que a gente vai estar enviando para vocês. A gente vai ter mais alguns webinars com vocês, trazendo outras ideias, outras dicas, para, principalmente, complementar a estrutura de aula de todos vocês. Tiveram várias pessoas que tiveram dúvidas ao longo desse webinar. Nós vamos registrar isso e depois a gente vai ver como a gente consegue fazer o retorno para vocês de formas assíncronas, tá? Um ponto importante de tudo isso é para apoiar vocês que nós, da Nuvem Messa, somos uma consultoria estratégica de tecnologia educacional. Nós podemos apoiar as instituições de vocês em pensar de uma forma um pouco mais organizada e estruturada essa utilização de tecnologias dentro da sala de aula. E quem depois quiser procurar a gente, o nosso contato é o contato arroba-mestra.org. A gente vai poder estar criando, inclusive, junto dessa parceria, junto com a NEC, algumas condições diferenciadas para quem são participantes aí da NEC. E, principalmente, a nossa ideia é continuar colaborando. No próximo webinar, a gente vai trazer mais algumas ideias e algumas formas para facilitar a atividade de todos vocês. Só fazendo um pequeno reforço que o Marcel falou no início dessa transmissão, que vocês preencham o formulário, onde a gente vai coletar as informações de vocês, inclusive, para enviar esses materiais de apoio do Quizzes, porque acabou atrapalhando um pouquinho a nossa dinâmica. Mas é uma coisa bem legal que a gente vai estar passando essas informações para todos vocês, inclusive, compilando essas dúvidas e perguntas, respondendo para todo mundo. Por favor, acessem o link mestra.m.anec, preencham com os dados de vocês, a gente vai estar enviando essas informações e esse apoio para todos vocês. Quero agradecer todo o apoio da NEC, essa possibilidade de estar dando essa pequena palavra para todos vocês. Nós estamos colocando todo um grupo aqui para apoiar, principalmente, esse momento que é complexo e trazer ideias, inspirações e pequenas pílulas para apoiar e criar um ambiente mais diverso e mais interativo entre professores e alunos. Fabiana, muito obrigado pelo tempo. Nós, da Nouveia Mestra, agradecemos a parceria e a oportunidade que foi aberta hoje. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Fabiana. Obrigada, Raul. Obrigada, Maciel e a todos da equipe da Nouveia Mestra. Sabemos que tem toda uma equipe por trás, assim como a equipe da NEC, que também está toda aqui mobilizada para esses momentos de formação virtual. Então, em nome da NEC, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês e fazer um convite também nesse momento, para que todos se inscrevam nos canais da NEC, nos canais das mídias sociais e ativem o sininho para se inscrever e, assim que tiverem outras formações também receberem automaticamente, compartilhem esses vídeos com os colegas de vocês, das faculdades, dos centros universitários, das universidades católicas, porque a gente acredita que, com esse momento de compartilhamento, boas práticas vão acontecer também. A gente pode trocar muitas informações e também já convidamos para que vocês nos encaminhem às boas práticas. Estamos compilando, o nosso site está com um vasto repositório de legislação e nós também queremos colocar e inserir um espaço de boas práticas nesse momento tão delicado, mas na certeza que vamos sair muito mais fortes desse momento, muito mais fortalecidos na nossa fé, nas nossas capacidades. Então, agradecemos a presença de todos, da equipe da NEC, da Novem Mestra e a presença de cada um de vocês que nos acompanha nesse momento. Um grande abraço e contem conosco. Um grande abraço e contem conosco.